Ou seja, tem gente que não gosta de rap de anime e tem aquele preconceito lá enraizado e, tipo, gosta muito da música e nem sabe o que é isso. É, exatamente, só conhece muito. Por que será que vocês sofrem algum, esse tipo de preconceito, mano? Ah, mano, eu sei, exatamente, porque eu já falei disso numa entrevista uma vez, que é porque rap é um bagulho muito sério. Tipo, de verdade, o rap surgiu como uma parada de pessoas pretas, pobres, que não tinham oportunidade num país ultra racista que é os Estados Unidos, mano. Daí, tipo, mesmo que hoje em dia se transformou em mil e uma coisas, surgiu disso. E o peso que carrega pra muita gente é isso aí. Aí tem gente que vê a gente misturando, tipo, personagens de desenhos da cultura pop com esse tipo de ritmo, vê as palavras associadas e a pessoa, tipo, que desrespeito, tá ligado? Tipo, eu sei que isso acontece, só que na minha percepção a gente não tá denegrindo o movimento de nenhuma forma. Muito pelo contrário, a gente não se envolve em polêmica, a gente não tá em treta. Eu acho que vocês expandem o movimento pra um outro nicho. Sim, sim, tanto é que, mano, tem muita gente, muita gente mesmo que começa a consumir rap e, tipo, ouve a gente e começa a ouvir os outros por causa de nós, tá ligado? Sim, mano. Porque o Sete Minutos é uma porta de entrada pro mundo do rap. E a gente já recebeu várias mensagens e já conversamos com pessoas que fazem rap, tá ligado? E, tipo, nossa, eu ouço vocês há muito tempo e, tipo, é a inspiração que você vê, tá ligado? Sim. Na caminhada tão longa e trazendo pessoas que não tinham voz, agora tem voz, tá ligado? O nerd não tem voz nos lugares, tá ligado? Sim. O nerd não fala.